E aí pessoal, tudo bem? E aí pessoal! Sejam bem vindos ao canal, mais um videozinho aí, espero que vocês gostem. Temos hoje, vamos fazer uma filmagem aqui no Museu do Exército. No Museu do Exército de Porto Alegre. Espero que vocês gostem. Vem com nós no vídeo. Vamos lá, bora lá! Então aqui pessoal, tem algumas coisas aqui que eu não sei muito o que é. Aqui os utilitários dos soldados na época dele. Máquina de costura de couro. Olha o Exército, tem máquina de costura de couro. E aqui pessoal, então, o jipe das antigas do Exército. Olha, tem um soldado ali ó. Pra ir de origem, é um da França? Da França? Da França. Depois o pessoal pausa o vídeo pra ver, né? Hum... Mas é um tancão grandão, né? Esse aqui é um tancão grandão, né? Na Alemanha esse aqui. Agora o pessoal pausa o vídeo pra ver, né? Pra ver de onde é que é, né? Mas vamos ver aqui. E aqui é a traseira do... E aqui é a parte bem grande. Olha o tancão ali. Não pode subir no tanque, hein? Tudo ferro, né? Tudo ferro. Isso aqui já é com pneu, não. Ali... Tem a parte que fala sobre ele aí. Tá vindo uma soldada lá, ó. Ah, esse aqui é grande pessoal, ó. Soldado? É, esse aqui é grandão, hein? Era bom o Rafael vir aqui com nós, né? Aham. Esse é nos Estados Unidos, ó. Ah, esse outro aqui é enorme. Olha o canhão dele. Só vendo de perto pra ver o tamanhão do bicho mesmo. Caramba. Esse aqui é outro americano. Vem, pessoal. Vamos. Vamos subir aí, pessoal, pra ver. Show. Show, hein? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha ali onde que é, ó. Os comandos. Os comandos aqui, ó. Ah, mas o banco aí de ferro, tá louco? Banco ruim. Ah, tem... Tem que ser muito... Pessoas muito corajosas. Soldados são muito corajosos pra andar nisso aqui, hein? Caramba. Mas cada... Cada exército defende o seu país, né? Aí, pessoal. Estamos dentro do... Um dos carros, né? Que é... A gente até filmou ali fora, que é... Esse aqui é feito nos Estados Unidos também. E olha como é que é. Banco todo de ferro. Ruim pra quem motoriza, né? Pessoal, não se esquecendo aí pra ajudar nós aí. Compartilha o videozinho. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. E compartilhe com os amigos. Ative o sininho também, pra nós ajudar ele, tá? Bora pro... Agora que a gente vai mostrar mais algumas coisas. Bora lá, então. Então, esse aqui é o que nós tava ali dentro, pessoal. É... É um tanque dos Estados Unidos também. Pegar ali de frente aqui pra vocês verem. É enorme também. Só... Tando aqui pra ver. Bah, esse outro... Esse outro aqui também é grande, pessoal. Só aqui pra ver o tamanho do bicho. Tá? Pra vocês terem uma noção. Olha o... Tamanho do canhão. É enorme. Vamos ver de onde é que ele é. Pega os dois de lá, né? Não. Esse é da Alemanha, ó. Esse é permitido subir, então, pessoal, aí em cima. Show de bola. É bem grandão. Pode ir. Tá sendo filmado, subindo aqui no... É meio apertado, né, Cristiano? É apertado. Ó. Aí tem esse acesso aqui, pessoal. Vô. E o tempo de exército. Vem, pessoal. Tá bom? Tô subindo. Vai subir lá que eu... Que eu filmo aqui em cima. Tá bom? Aonde tu saiu? Tô subindo. Não, tem o capacete também, né? Olha o pessoal, como é pequeno aqui dentro, tem que ter coragem. Olá o motor, eu estava aqui em cima. Deve ser um calor aqui dentro, um barulhão. Claro que esse tanque aqui é das antigonas, mas olha o buraquinho que eu vou ter que ser. Vou ter que ficar magro. Direção aqui, freio, baú os pedal. Estou vendo uma soldada que está vindo ali. Esse aqui também é enorme pessoal. Olha o canhãozão que era. Imagina o estudo que não dava. Mais ali, lá naquele lado eu entrei dentro. É show de bola. Olha o tamanho. Agora eu vou tirar uma foto nesse aqui. Que nesse aqui pode tirar foto. Esse aqui é da Inglaterra. Aqui tem os jípes. Show de bola. Esse aqui é permitido acesso só para crianças. Crianças até 12 anos. Show de bola, hein? Tem mais essa outra parte aqui então pessoal. Tem um caminhãozãozão aqui. Outro tanque enorme. Aqui olha o canhãozão. Jípes lá. Ó, esse aqui é o origem do Brasil. Dos primeiros. Aqui tem aqueles canhão que ficam nas fortalezas. Giratórias. Olha esse aqui. Show de bola. Esse aqui é permitido subir, ó. É? Soldado da Regina. Para onde é que nós estamos indo nessa missão? Aqui, gente, não é proibido. A gente pode... Pode subir. Acessar os jipes, né? Que é um jipe. Olha só pessoal, painel como é que era. Direção das antigas. A palanca da marcha aí, daquelas enormes. Olha lá, tem mais um bocado lá. Ó, tinha até um porta-luvas aqui. Show de bola. Tu tá filmando? Tô filmando agora nós aqui, ó. Sentadinho no jipão do exército. Que legal. Show, né? Será que é bom dirigir esses jip aí? É duro. Imagina o volante. O peso que não era, né? É. E aí pessoal, então aqui, ó. Por trás do... Tem alguns que não são permitidos subir, pessoal. Mas... É interessante que eu mostro pro pessoal. O que que era... Significava isso aqui, ó. Ó, depois o pessoal pausa o vídeo pra ver, ó. É um equipamento de fabricação norte-americana. Foi empregado durante a Segunda Guerra Mundial. Bom... Pra iluminação dos alvos inimigos. Caramba, e ó o tamanho disso. Aqui não vai dar pra ver, pessoal, muito bem. Mas é enorme. E essa aqui também, ó. Repara o múltiplo pra metralhadoras pesadas. Desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial para atender uma demanda do Exército dos Estados Unidos por armas antiaéreas leves. Esse aqui. Então isso aqui é uma... Arma antiaérea leve. É. Leve desse jeito, imagina, é pesado. Ah, pessoal. Vamos ver isso aqui. De origem americana também, ó. Aquele jipe brindado. Ferro puro, pessoal. Aí, ó. Esse é outro aqui. País de origem americano também, né? Olha só. E aí, Milico? Tá confortável? Ah, não tá muito bom, não. E eu tô desarmado. Um soldado nunca pode perder. Só, né? Tô desarmado. Os banquinhos bem pequenos, pessoal. Olha só. Tipo umas almofadinhas, né, Cristiano? Duro, duro, duro. Imagina, sacudindo tudo isso aqui. Devia ser perigo, né? Olha o câmbio lá. Não foi aprovado, Milico? Eu, como soldado, sempre estarei aprovado para o Exército Brasileiro. Mas eu adorei minha pátria. Mas os nossos soldados são muito corajosos. Parabéns para o Exército Brasileiro. É genial. Ó, isso aqui é bem alto, pessoal. Tem uma metralhadora lá em cima. Imagina, show de bola. Show de bola. Esse caminhão aqui também é enorme, pessoal. Origem americana também, né? Olha a frente dele. Olha o cabo de aço de tamanho. Tais brincando. Essa aqui é a ponte? Essa aqui é a ponte que eles fizeram. Aqui é aquelas pontes que eles fazem, né? É a ponte Baino por trocas brasileiras da Segunda Guerra Mundial. Pura madeira. Aquelas pontes que eles usam temporariamente, né? Ah, aqui tem as motos. Essa aqui deve ser da polícia. Show de bola, hein? Essa aqui é a rádio deles. Uhum. Tem mais aquele... Esse aqui é vermelho. Olha. Olha ali as lavanta. As armas, hein, pessoal. Com umas pequenas. Aqui tem umas maiores, ó. Nossa, aqui tem... Aqui tem outras armas, ó. Caramba. E tem umas mais antigas. Aqui temos o serviço de saúde do exército, ó. Isso parece uma maca, né? É com marcas de coisa. É uma maca que foi usada para o exército brasileiro para transporte de mortos e feridos. Bah, tem até marcas, né? Que nem tu falou. Aham. Aqui tem uns remedinhos. E tu viram que as marcas, né? Embaixo, no meio, na cabeça. Tá. A réplica dos uniformes, das enfermeiras, naquela época. Das meninas aqui atrás, ó. O pessoal, ele funciona, o Museu do Exército aqui de Porto Alegre, ele funciona de terças a domingo, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Quem quiser vir dar uma olhada aqui, é show de bola. É um ótimo entendimento aí para a criançada, até mesmo para os jovens e os adultos, né, Regina? Uhum. Para conhecer, né? Vale a pena. Eu gostei muito. Tu te apaixonou, né? Show de bola. Nem tá a caráter ele, né? Não, não tô a caráter, olha só. Olha só, camufladinho. E é legal que tem uns tanques que a gente pode entrar dentro, né? É, é interessante. Pode tirar foto, pode entrar. Aumenta daí também, né? Aqui tem mais armas, pessoal. Tem umas armas grandes aqui. A operadora é enorme aqui, tá vendo? Lá tem aquela bazuca bem grandona. E depois tem outra aqui maior ainda, que, né? Olha essa bazuca aqui. Nossa, enorme, 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 enorme. Mais umas armas ali, ó. Olha as balas tomando aqui. Um lanche a chamas ali, ó. Opa, aqui tem uns cavalinhos. Esses aqui são os mais antigos ainda, né? Ah, não, um deles. Um lanche. Show de bola, hein? Como é que tu vai achar um soldado ali, né? Como é que eles ficam? Camuflad? E dá pra dizer que tem um soldado ali, né? E é barraquinho. Ali as mochilas que eles usavam. Tá, né? Agora deu uma mudada, né? Então, pessoal, foi o vídeo hoje sobre o Exército do Brasil, né? O Museu do Exército do Brasil aqui em Porto Alegre. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esquecendo, né? Compartilha o videozinho aí, ativa o sininho, se inscreva no canal e deixa aquele likezão, né? E até mais, pessoal. Tchau! Tchau!